E depois de questionar a ação policial que deixou 26 mortos em Varginha, no sul do estado, a deputada Andréia de Jesus, do PSOL, recebeu ameaças de morte pela internet. Os agressores afirmam que ela será a próxima Marielle, se referindo ao assassinato da vereadora do mesmo partido, Marielle Franco, no Rio de Janeiro, em 2018. Andréia falou hoje à imprensa. Num print divulgado pela deputada ontem à noite em suas redes sociais, as mensagens de ódio. Uma pessoa não identificada ameaça Andréia de Jesus de morte e diz que ela vai servir de exemplo, assim como Marielle. A vereadora do PSOL, no Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi morta junto com seu motorista Anderson Gomes, após o carro em que estavam, ser alvo de vários disparos em março de 2018. Ela levou quatro tiros na cabeça. Marielle denunciava a ação de milicianos e também abusos de poder por parte da polícia em comunidades do Rio. Até hoje, ninguém foi punido pelo crime. As ameaças divulgadas pela deputada Andréia de Jesus começaram após ela questionar a ação policial, que deixou 26 mortos em Varginha no último domingo. Segundo a polícia, eles faziam parte de uma quadrilha conhecida como o Novo Cangaço, que pretendia assaltar a central de distribuição do Banco do Brasil. Andréia, que preside a Comissão dos Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pediu para que a atuação dos policiais fosse investigada pelo Ministério Público do Estado. Hoje à tarde, a deputada concedeu uma coletiva de imprensa. Nós estamos vivendo um momento de antidemocracia, então essa ameaça também é um questionamento ao papel dessa comissão, a comissão da Assembleia Legislativa, cumprindo seu papel constitucional. É uma tentativa de impedir o nosso trabalho. E as ameaças, elas se estendem à minha família e aí se tornam muito mais grave. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, solicitou medidas de segurança. Foi recomendada a adesão de escolta policial. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as ameaças e a autoria dos crimes. E a investigação tramita em sigilo. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, falou sobre as ameaças. Nós não aceitaremos, nem com Andréia de Jesus, nem com nenhuma outra parlamentar do nosso partido, que aconteça o que aconteceu com Marielle Franco e o que já aconteceu com outras lideranças militantes dos direitos humanos nesse país. Chega de violência política, chega de violência de gênero no Brasil. Esses que morreram lá em Varginha, as mães estão procurando a Comissão de Direitos Humanos para enterrar os filhos. A situação de desigualdade e de apobrecimento das pessoas não permite que essas mulheres tenham direito a luto. E é isso que a gente está lutando aqui. Lutando para que o Estado possa cumprir seu papel de segurança pública, garantindo a vida de todos. Todos têm direito a vida. Toda a vida importa. Não queremos ver policiais mortos e não queremos também ver nenhum suspeito que está respondendo o processo.